Comadre, eu nunca na minha vida eu esperai que eu faria isso que eu vou fazer hoje. Menino, eu sempre achava tão nojento, tão metida, essas comparações que muitos brasileiros fazem, sabe? Chegar no Brasil e falar, nossa, que medo de ir ali, ai que estranho, sabe essas coisinhas? Eu sempre critiquei, mas hoje eu estou sentado aqui e me encontrei em um momento muito estranho. Tão estranho que eu corri lá nos meus guardados e peguei um dos meus cadernos para compartilhar com você. Hein, Janinha? Esses cadernos que eu tenho, preto, tem vários, tá? Eu te... é, conta uma parte da minha vida. Durante os meus 17, 18 anos, até os quase 30, eu tinha mania de escrever diário. Eu contava tudo o que se passava na minha vida. E antes mesmo de eu chegar na parte polêmica desse vídeo, eu preciso compartilhar com você uma história bem engraçada que se passou na minha vida. Engraçada? Eu não sei, comadre, mas esse período, ele faz parte da minha fundação, ele faz parte da preparação dessa mulher que eu sou no hoje em dia. E que período foi isso? Foi um período onde eu saí para o mundo afora para pregar o evangelho? Pela igreja, uma igreja chamada Os Morbos. A igreja, os que estão nos últimos dias. Já contei para você que eu sou morbo, certo? Então, e nesse período, eu tive experiências incríveis que marcaram muito na minha vida. Eu fui em busca, nesse período, de uma resposta do nosso Pai Celestial. E lendo esses diários, você vai entender se eu tive ou não essa resposta. Por isso que eu pretendo muito publicar esse livro um dia. E é claro que cada cadernão desse aqui, eu escrevia no início um aviso para que as pessoas que vão ler nisso no futuro, para que elas antes até orassem. Olha para você ver que engraçado. Eu estou com o dedo marcado aqui numa parte. Eu quero muito que você fique aí ligadinha para poder contar para você. Que vai haver tudo assim, que vai ter tudo a ver com essa história. Que é o seguinte, querido diário. Sei que um dia, quando eu partir dessa vida para outra melhor, alguém irá ler esse diário. E esse relato aqui, são de uma boa época em que vivi na minha vida. Época da missão. Onde pude sentir a presença do Pai Celestial constantemente em minha vida. Por isso, sou grata por estar representando o meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Guarde essa parte aqui, Jesus Cristo. E também espero que muitas almas possam conhecer este evangelho. E assim conhecerá a pura verdade de Cristo. E o único caminho que contém toda a verdade. Sim, os mormons acham que somente a igreja de Jesus Cristo, dos santos últimos dias, possui todas as verdades para chegar até o Pai Celestial. Certo? Hoje a cabecinha da Joana mudou, tá? Não penso muito assim não. Tá? Vamos lá. E aí tem uma parte que é bem curiosa sobre a minha vida. Que eu falo o seguinte. Tenho muitas metas e uma delas é ser famosa com os meus talentos. Que ganhei do Pai. E sei que vou conseguir, vou lutar o máximo. E por favor, antes de ler, ore sem tirar o mesmo espírito de quando eu vivi. Caso você estiver lendo aí na frente, eu estou falando para mim mesmo. Verifique se você está famosa, por favor. E aí eu te pergunto, será que eu estou famosa? Porque nessa época eu era uma criança, eu tinha esse sonho de ser famosa, eu queria encontrar uma forma de que eu pudesse expressar a minha arte. Eu sempre me julgava que eu tinha talentos grandiosos na minha vida. Então eu sempre conversava para mim do passado para o futuro. E aí eu falo hoje, aqui no futuro, para você aqui do passado, faça tudo do jeitinho que você fez, que foi bacana. Não me arrependo de nada que eu fiz. Nada, nada, não. Nem de ter colocado aqueles negócios aqui no quadril que eu já contei para você. Que você me perguntou, mas você se arrepende? Não, não me arrependo. Daí eu deixei marcado aqui um período muito importante, que tem a ver com tudo que eu vou falar para você hoje. Que foi o dia 25 de dezembro de 1989. Nesse período aqui eu estava na missão, eu estava falando do evangelho para as pessoas. E aqui também eu falo assim, hoje é Natal, nasceu Jesus Cristo. Olha que interessante, eu falei de Jesus Cristo aqui de novo. Você já vai entender o porquê que eu estou frisando essa parte para você. Bom, acordei às 9h30 da tarde. Claro, também hoje é segunda-feira, é dia de pide. Por que eu falei que acordei às 9h30? Porque na missão a gente tinha que acordar muito cedo. 9h30 da tarde era somente no dia de preparação. Um dia, nós temos um único dia, o único, o único, o único, para você lavar as roupas, cuidar de todos os seus afazeres da casa. E se divertir um pouquinho. Mesmo no Natal, a gente tinha que manter a postura do evangelho sempre. De missionários, né? Tanto os meninos como as meninas. Não esquece disso não, tá? Daí eu conto aqui que eu fui para a casa de uma membro da igreja, que eu não vou expor o nome dela aqui. E lá eu falei com a Michelle, que é a minha sobrinha. E também falei com a minha mãe. E eu senti o coração muito ardendo, o coração pequeno, apertado, chorei muito. E mais tarde fui até a casa do líder, da época lá, dos missionários. Peguei, eles me entregaram as minhas cartas e eu voltei para a minha casa. E lá na casa eu li as cartas. E o mais curioso de tudo aqui, que tinha uma carta da minha mãe. E me desejando Feliz Natal, tudo mais e tal. Eu resumi, porque tem muitas coisas íntimas. Eu também não tenho interesse, você tem curiosidade em saber essas coisas da minha vida. Como falei, caso você queira, eu posso ler outras páginas. Eu tenho várias coisinhas aqui. Eu estou assim, me sacudindo todo, que está calor. Vamos lá. E por que eu comecei falando do Natal e falei da palavra de Jesus Cristo para você? É porque na Islândia, assim que chega o dezembro, toda a Islândia fica iluminada. As pessoas ficam mais felizes, melhoram o humor. As pessoas começam a ficar muito alegres. Eles começam a se preparar para o festival de inverno. Por isso que vem todas aquelas luzes, toda aquela alegria toda, mesmo na escuridão. E olha, eu estou falando de mim, tudo que eu falo aqui no canal é sobre a minha pessoa. Eu nunca, eu não me lembro de alguma pessoa comentar sobre Jesus Cristo. Geralmente as pessoas falam mais sobre a comemoração do inverno, do Natal, aquela festividade toda, de presente. Essas coisas assim, menos de Jesus Cristo. E o tempo todo que eu vivi na Islândia, eu achava que no Brasil as pessoas falavam mais. Falei, não, as pessoas lá são mais religiosas. E pasmem você, estou aqui hoje e até hoje eu não vejo muita essa empolgação toda para o Natal. Eu não sei se é porque nós estamos há poucos dias que antecede o Natal e as pessoas ainda não pegaram no tranco. Eu não sei se é por causa da economia ou por causa do Covid, eu não sei. Mas eu não estou vendo aquele encantamento todo que eu via lá na Islândia. E por que eu falei que esse vídeo é polêmico? Porque infelizmente, pela primeira vez, eu estou comparando o Brasil com a Islândia, no caso. E eu comecei a me dar muita saudade. Principalmente que essa manhã eu recebi um pequeno vídeo que esse meu amigo estava fazendo loiva brov com a família dele. Loiva brov é essa hóstia grande aqui que não tem gosto de nada, mas é a coisa mais maravilhosa da vida que você vai comer. Porque é tão saborosa de nada que se torna especial, porque é época de Natal. E eu estou com saudade até das mexericas, que toda semana, todo lugar que você vai, tem mexerica para você comer. Porque mexerica é uma tradição deles, é uma fruta, assim, incrivelmente maravilhosa para comer no Natal. Você acredita que essas pequenas coisas estão fazendo sentir saudade da Islândia? E meu coração hoje está igualzinho aqui nesse diário, como se eu tivesse recebido a carta da minha mãe. Apertadinho, com uma vontade imensa de sair correndo e ir para a Islândia e ver o que tem lá para mim. E o porquê que eu estou te falando isso também, é que quando eu fui para a missão, eu tinha certeza, eu sentia isso, que eu nunca mais ia ver minha mãe, isso é 89, que eu achava que eu ia perder minha família, que depois ia ficar muito difícil, porque a minha família na época não gostava da religião, enfim, eu achava, assim, que ia ser uma situação difícil. E hoje eu estou no Brasil com saudade de lá da Islândia. E quando eu estou na Islândia, eu fico com saudade do Natal daqui do Brasil. E aí eu falo para você, como a gente se complica na vida, né, comadre? Como a gente nunca está satisfeita com nada. E eu estou tentando, olha, se eu não for embora amanhã, tá? Se eu não pegar um avião e ir correndo para a Islândia, eu vou fazer um Natal muito especial. Nem que eu passe sozinha aqui em casa. Eu quero um Natal bem especial, bem feliz para mim. Com a mistura de comemorar o Festival do Inverno, o Festival do Verão aqui no Brasil. E também lembrando do nascimento de Jesus Cristo, que não nasceu no dia 25, mas lembrar um pouco dele. Agradecer a ele por todo o sacrifício que ele fez por mim. Porque, olha, mesmo eu ter me distanciado muito da igreja, eu ainda acredito muito na expiação, no sacrifício que Jesus Cristo, como eu falei aqui no diário, meu irmão mais velho. Todos os sacrifícios que ele fez por mim, de todas as coisas que ele fez por mim, para que eu pudesse estar nessa vida bem como eu estou. E, meia melancólica no dia de hoje, eu compartilho com você que... o que eu tenho aprendido nesse momento de estar sozinha. Quando eu falo sozinha, eu ainda em casa, nessa minha vida aqui. Que eu e meu marido, a gente sempre fala... Quando um não está sem o outro, a gente se chama que nós estamos sozinhos, tá? Entenda dessa forma. Mas eu nunca fico sozinha. Sempre tem gente do meu lado. Mesmo estando sozinha no Brasil, eu estou procurando estar feliz e alegre comigo. Mas que a saudade da Islândia, do Natal islandês, está muito grande dentro de mim, está sim. Sabe, eu estou muito preocupada e muito ansiosa para ter um Natal mais feliz da minha vida. E agora eu te pergunto, você aí como está? Seus preparativos? Me conta daí, comadre, porque eu estou muito curiosa em saber de como está aí nessa casa. Está todo mundo pegando fogo, porque eu estou precisando desse fogo aqui em casa. Mas eu prometi para mim mesmo que eu vou fazer um Natal lindo. Não? Estou até cuidando. Hoje eu vou fazer depilar, me depilei a lei. Estou assim, aproveitando esse momento no Brasil, já que eu não estou podendo ainda viajar. Não é isso? Agora, uma coisa que eu posso ter todo dia aqui é o seguinte. Segunda a segunda, feito com muito amor para você. Certo? Tchau. Até amanhã, comadre. Foi. E está um calor aqui. Eu me arrumei toda linda para você e você nada. Tchau. 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 Tchau.